A 59ª Semana Farroupilha de Cachoeira do Sul está acontecendo e nós viemos até o CTG Tropeiros da Leodade, onde acontece a Ronda do PL Delfino Carvalho. E um dos objetivos da Semana Farroupilha é a integração entre as entidades e a inserção do jovem no meio tradicionalista. As rondas se resumem em atividades que duram todo dia. O início com a alvorada festiva e recebimento da chama crioula, na parte da tarde, é a vez da criançada com as brincadeiras folclóricas. Eventos como esse possibilitam a inserção do jovem nesse meio tradicionalista. Por isso, escolas da redondeza se deslocam para as entidades. Educar essas crianças e possibilitar o uso da indumentária gaúcha faz parte do movimento tradicionalista. A gente veio há anos fazendo essa integração, juntamente com as escolas. Hoje nós tivemos, acho que, umas seis, sete escolas presentes aqui. A gente faz essa integração todos os anos, onde a gente faz as recolutas. É umas brincadeiras folclóricas. Então, as crianças interagem, elas participam, elas gostam. As presenças dos CTGs, os patrões, todos unidos e integrados. Isso é muito importante, porque eles são o futuro do Rio Grande. E nós podemos estar presentes, que o jovem tradicionalista é quem faz a diferença no movimento. E nós trazermos as escolas e mostrarmos para eles que os jovens atuam e devem atuar profundamente no movimento, torna com que eles se sintam tocados por essas atividades e tenham mais interesse em buscar se envolver mais ainda no nosso tradicionalismo. E dentro das brincadeiras está a popular dança das cadeiras. Os participantes ficam em pé, rodeando e dançando em volta de um círculo de cadeiras, enquanto uma música toca. Alguém fica responsável por parar a música. Quando isso ocorre, todos devem sentar na cadeira mais próxima. Aquele que sobrar sai do jogo. Também teve o vai e vem de garrafa pet. Durante o evento, a Invernada Artística Juvenil do CTG Estância do Chimarrão fez uma breve apresentação. Momento em que as crianças ficaram atentas, acompanhando o sarandeio das prendas e sapateio dos peões. É um aprendizado para nós aprender com as crianças e as próprias crianças, ensinando as outras. E para o PL de Ofino Carvalho, é um prazer estar recebendo as crianças, as escolas. Tem escolas de todos os pontos da cidade. Tem os CTGs nossos que estão aqui também. E como vocês estão vendo. Então, acho que a gente está puxando essas crianças para o nosso meio. E é isso que a gente busca, né? A união. E por isso que nós estamos juntos hoje, nesse dia, que está sendo maravilhoso, por sinal, né? Vendo as crianças brincando e as apresentações, é uma satisfação muito grande. A Semana Farroupilha segue nesta quarta-feira com a segunda parte da Recoluta Artística e Cultural de Cachoeira do Sul. A integração inicia às sete e meia da noite no CTG José Bonifácio Gomes. O desfile Farroupilha, na Avenida Júlio de Castilhos, ocorre dia 20 de setembro, a partir das duas da tarde.